Fala ai galera do YouTube, tudo beleza? Aqui me fala, sou eu o Victor e hoje no vídeo estamos aqui pra mostrar pra vocês Esse jogo aqui, lembra do vídeo que eu tinha postado que é... qual é o meu nome? Mostrando todas as bads das animações Então aquele vídeo que eu postei daquele jogo é o mesmo jogo, só que porém mudou layout, mudou tudo galera Mudou tudo, 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 mudou tudo gente, é sério, mudou tudo Então, eu consegui as duas bads que eu não tinha mostrado aqui pra vocês galera Que é a Date Week e Fire on Destination E bom, porque eu tô falando aqui nesse vídeo? Porque eu vou mostrar aqui, se eu conseguir mostrar as duas bads aqui Aí vai ter uma música extra, que é a bônus Que vocês já vão ver Ó, vocês tão vendo aquilo lá que eu tô pulando, ó Isso aí são as Game Pass galera, são as Game Pass Hum, pra conseguir a Fire on Destination galera, você vai ter que pressionar nesse botão aqui Você vai ter que apenas pisar nele E tá vendo esse sofá aqui do meio? Então, ele vai se abrir E você vai ter que entrar nele muito, mas muito rápido galera Só que porém, eu tô com esse personagem, você vai... aí Não, não é esse vídeo, mas por que você tá com esse personagem? Sabe a Final Destination? Que tem o Salsicha e o Match todos corrompidos, só com uma parte amarela? Então, eu tô com esse personagem pra fazer uma referência a esses dois personagens Agora, a Date Week é bem fácil, vocês vão aqui em Map Selection Vocês vão descendo Até achar a Date Week, ó Achou a Date Week? Clica nela Clicou na Date Week? Agora vocês vão aqui E já... Tô indo encostar nessa cadeia E já vão... E já vão ganhar a Date Week Bom Mas por que... Por que não tá aparecendo muita gente? Bom gente, não tá aparecendo muita gente Porque entrei num servidor onde tem apenas 3 fãs de pessoas Só tem apenas 3 pessoas Então, aqui vai aqui a música Final Destination Lembrando, depois de ganhar essas duas badges Vamos aqui em Resetment do Jet Animation Bad Então vamos pra... Pra Final Destination Ó gente, lembrando que esse Salsicha aí, gente Eu não consigo mover esse Salsicha E Y Eu só consigo mover meu personagem, não sei o por que Mas se o criador revelar como mover os dois personagens Aí eu posso gravar um vídeo mostrando Ó Então bora E assim... E... E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ok, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E é isso, gente. E... Falou, galera. Tchau. É nóis.